Eu vou voltar pro meu Rio Grande Eu vou voltar pra minha terra Eu vou morar em São Francisco Nos campos de cima da serra Saudade trago no meu peito Dos meus pais e meus irmãos Dos meus parentes e meus amigos Nós e das chinocas do rincão De São Francisco eu nunca esqueço Em qualquer lugar que eu ande Eu quero o frio do meu pago Eu quero o vejeada grande Eu quero neve no inverno Eu quero um fogo no galvão E com peria na primavera Dói, gato bordo no verão São Francisco é um município Entre os maiores do estado A sua maior riqueza É a criação do gado Fazendas de campo aberto Coxilhas a campo fora Onde canta o quero, quero E onde o veneno chora Essa saudade matadeira Que eu tenho de São Francisco Não sei como é que eu aguento Não sei como é que eu resisto Adeus amigos, companheiros Pois eu agora estou contente Eu vou voltar pra minha terra Ai, eu vou morar com a minha gente Eu vou voltar pra minha terra Ai, eu vou morar com a minha gente Eu vou voltar pra minha terra Você vai voltar pra minha terra